Fala galera Tricolor, sou o Vinícius Toledo e estou aqui para um boletim de notícias sobre o nosso amado Fluminense. Mas antes quero pedir aquela força para que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o famoso sininho das notificações, deixem o like em cada um dos nossos vídeos e também comentem, mas comentem mesmo, que seja com elogios ou críticas em relação ao nosso trabalho e até ao nosso amado Fluminense. Mas o importante é todo mundo comentar, até porque galera, a voz da arquibancada é a voz de Deus e a torcida tricolor é o maior patrimônio do Fluminense Football Club, correto? Vamos lá galera, a primeira notícia do dia é a questão do aproveitamento do Marcos Paulo, ele está vetado para o jogo contra o Corinthians, por quê? Porque a assessoria de imprensa hoje do clube entrou em contato com os veículos de comunicação entre eles, o Explosão Tricolor, avisando que o jogador está vetado para o jogo por conta de dores no pé direito. Chega a ser até engraçado por tudo aí que envolve hoje a situação sobre o futuro do Marcos Paulo, a gente já sabe o vínculo do Marcos Paulo acaba ali no meio do ano, ou seja, ele pode já assinar um pré-contrato com outro clube sem pagar nada ao Fluminense. Então o Fluminense, todo mundo já sabe disso, corre um sério risco de perder o jogador de graça. Mas também até agora não há nenhuma informação de que o Marcos Paulo já tenha assinado com algum outro clube. O Fluminense segue tentando vendê-lo, pelo que eu apurei, o que pingar já está no lucro, não poderia ser dessa forma. Eu tenho um posicionamento muito firme sobre isso, mas isso aí é papo para uma live, para um debate aqui. Realmente a gente está entregando aqui agora notícias, correto? A segunda notícia saiu agora no final da tarde, também através de um comunicado do clube, de que a CBF confirmou as datas e os horários dos jogos das semifinais entre Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil Sub-17. O Fluminense que goleou o Atlético Mineiro no último domingo por 4x1, jogando muita bola como sempre, avançou a semifinal e agora encara o Flamengo. Primeiro jogo no estádio da Gávea, no próximo dia 15, na sexta-feira, às 15h45. Segundo jogo no histórico, no lendário, estádio de Laranjeiras, no dia 20 de janeiro, dia do Padroeiro, da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, às 15h30, Fluminense e Flamengo. Então são dois jogos aí, um no dia 15, outro no dia 20. Anotem aí na agenda as informações sobre as transmissões dos dois jogos. Com certeza vocês terão no nosso site Explosão Tricolor. Então o pessoal que está sempre ligado no site sabe que ali sai informação, sai link de transmissão e tudo. Então fiquem ligados aí que com certeza a gente vai estar informando tudo isso aí sobre o Fla-Flu do Sub-17. Os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil, Sub-17 e é claro, eu sou mais Flusão porque essa molecada joga muita bola. O que eu acho interessante é que eu vi muitos jogos dessa garotada do Sub-17 no Campeonato Brasileiro, agora também na Copa do Brasil. Tem outros times até bons. O São Paulo, gostei do time do São Paulo que o Fluminense eliminou na semifinal do Campeonato Brasileiro, Sub-20. Um bom time, mas o time do Fluminense é melhor. Ontem também Fluminense e Atlético Mineiro. O time do Atlético a gente vê que tem bons talentos também, mas o time do Fluminense é acima realmente da média. Em especial a galera que atua do meio para frente. A zaga ali eu acho que ainda bate um pouquinho de cabeça. Falta ali mais firmeza. Mas do meio para frente o Fluminense é esmagador. Acho que assim tem boa chance de conquistar essa Copa do Brasil. Já conquistou o Brasileiro. Mas agora é clássico, é flaflu. Essa garotada tem que entrar jogando sério. Jogando para valer. Porque não tem como ali dar mole para o clube de remo. Correto, galera? É isso. Um grande abraço. Saudações, tricolores. E a gente está aí na área, hein? Sigam aí o Explosão Tricolor aqui no YouTube. Valeu? Tchau, tchau.